Estou aqui com meu amigo e parceiro, grande mestre Rubem Felgaia, da Argentina. A gente vai ter uma conversa sobre o torneio continental e sobre a vida dele no xadrez e os planos para o futuro. Obrigado Rubem. O que você está achando aí do torneio? O que você está achando aqui do local, essa praia paradisíaca? Muito lindo. A verdade é que é uma experiência muito boa jogar aqui em Pipa. É um lugar hermoso e o torneio é muito forte e extremamente parecido. E você já saiu para conhecer as praias? Chegou a nadar com os golfinhos? Como está a sua experiência? Não tentei, não tanto, mas tentei chegar até os Delfines, numa praia que aqui é bem perto, mas quase moro ahogado, então preferi voltar para jogar a partida a tempo. Ah, demos sorte então, menos seu adversário de hoje. Mas, e a gente vê muitos argentinos por aqui, você chegou a considerar? Fica aí de repente passar uma temporada por aí? Tudo depende do resultado do torneio, não? Se ganho, talvez me deixo contento e passo uns meses. Tudo pode acontecer, então. Recentemente, Rubem, você esteve jogando um torneio histórico, eu diria até em Las Vegas, com uma premiação milionária. E conta pra gente um pouco da sua experiência nessa competição. Bom, foi um torneio muito entretenido, que se fez bajo o nome de Millionaire Chess, ela tinha um milhão de dólares em prêmios. E então, naturalmente, foi extremamente forte, muitos grandes maestros de todo o mundo. Em lugares, como todos sabem, em Las Vegas, um lugar, talvez, não o mais ideal para jogar ajedrez, mas sim para passar uma experiência entretenida. Assim que foi um bom torneio. E como que foi a sua participação individual na competição? A minha foi razãoável, parti bem entre o grupo dos líderes, mas em determinado momento perdi uma partida. Aunque depois pude recuperar-me e terminei em um posto bem digno. Compartilhe o posto número 11, eram como 500 jogadores no festival. E, bueno, a la vez não estive tão cerca de ganhar o torneio. Muito bem. E o que você acha mais fácil? Jogar xadrez em Las Vegas, com todas essas diversões, ou aqui em Pipa, com essas praias, esses golfinhos ameaçadores? Prefiro Pipa, creo. Mas a natureza é um pouco mais inspiradora. Também concordo com você. Joguei em Las Vegas em 99, realmente é mais fácil jogar xadrez aqui. E, recentemente, a gente teve na Olimpíada, na qual a Argentina, mais uma vez, teve um papel destacado, uma boa participação. Queria que você falasse também para a gente sobre a sua participação e da equipe argentina na Olimpíada. Sim, foi uma alegria. Foi a segunda participação que tivemos, um bom posto. E um pouco difícil de explicar, porque não houve uma grande preparação prévia ao torneio. Ou seja, muitas vezes na Argentina não sabemos se, uns meses atrás, íamos a viajar ou não, por questões de pressuposto. Mas, assim de tudo, o equipo somos muito amigos, foi um equipo bem unido, e pudimos fazer um resultado muito por cima da nossa pré-classificação. E vocês estavam com um treinador nessa competição, o lendário Ulf Anderson, que já foi, inclusive, segundo do Mequinho, na década de 70. E eu gostaria que você falasse como é a experiência com o Ulf, que é uma pessoa extremamente simpática e humilde, pelo menos a impressão que nós temos dele. E como foi trabalhar com ele? O que vocês estudavam? Se ele preparava as aberturas? Como era esse relacionamento? Foi muito interessante, pudimos contar com a presença de Ulf, graças a um mecenas da ajedrez que há na Argentina, que tem uma fundação que se chama Fundação Duchamp, que ele patrocinou a este treinador, e foi muito lindo, não? Porque, sobretudo, valorizo muito a boa pessoa, que nos transmitia sua tranquilidade, e realmente era uma pessoa muito positiva. Então, na Olimpíada não há tanto tempo para preparar as partidas, muitas vezes se sabe o rival poucas horas antes de que se jogue a ronda, então era mais bem uma questão de energia, de motivação, e isso era muito lindo. O que eu preciso dizer é que cada vez que alguém jogava um final, e o temos a Ulf Anderson observando, um pouco temblava, não? Porque o pobre sofria muito, não? Quando havia uma posição técnica, se agarrava a cabeça. Mas igual foi muito lindo. Para quem não sabe, o Ulf era uma figura lendária do xadrez, mundial, e a grande qualidade dele, inclusive ele tinha um jogo nesse quesito, comparável aos melhores campeões mundiais de todos os tempos, principalmente na parte técnica de finais. E você tinha falado desse mecenas, e da situação no xadrez da equipe olímpica da Argentina, e como que é a vida de um xadrista na Argentina? Como que está a situação no xadrez por lá? Vocês têm muitos torneios? É possível ser um profissional morando por lá? Bom, eu personalmente, há alguns anos, vivo em Santiago, Chile, mas assim tudo estou muito em contato com, naturalmente, com o meu país, com a Argentina. E está vendo, a minha impressão é que está vendo um pouco mais de torneios, está vendo como um repunte. E há muitos jogadores jovens, então há uma espécie de circuito e competição, eu acho que é positivo. E você foi morar no Chile por conta do xadrez ou algum outro projeto? Mas, mais ou menos, através de um amigo, a quem treinava e que tinha uma fundação de ajedrez para poder divulgá-lo em todo o país. Fui como colaborar e terminé quedando-me por lá. Muito bem. E como que é a situação do xadrez escolar na Argentina? É algo popular? Tem muitos jovens aprendendo o jogo? De hecho, sobretudo em Buenos Aires, na capital, na província de Buenos Aires, melhor dito, está vendo muito ajedrez escolar. Há uma grande quantidade de escolas que o aplicaram como matéria anoptativa, ou seja, uma matéria curricular. E, então, isso está crescendo muito. É algo muito positivo. E no Chile, como que é a situação do xadrez por lá? Tem muitos torneios. Nós vamos, inclusive, jogar uma competição no norte do Chile, é isso? Em janeiro. Mas, fora isso, temos muitos torneios hoje em dia por lá. Eu me lembro que, por volta de 2004, 2005, a gente tinha uma tradicional Copa Intel, lendários torneios com a participação do Grand, Andrés Rodrigues, Felgar, e outras figuras aí míticas do xadrez sul-americano, mas a competição parou, e como que está a vida popular? Depois, houve outra multinacional de energia, Endesa, que fez outros torneios de grandes maestros, mas, lamentablemente, nos últimos anos, a actividade caiu um pouco. Por um lado, foi ganando mais a nível escolar, em outro plano, mas a nível, para os jogadores profissionais, a competição se faz difícil, aunque agora parece haver um repunte, e, por exemplo, este torneio que vamos a jogar no norte, na Antofagasta, vai ser muito forte, com muitos grandes maestros, há uma federação trabalhando, que está conseguindo coisas, e, de repente, acho que vai ir melhorando. Espero que voltem as competições aí no Chile, porque era uma época muito agradável essa, na qual a gente vai lá. E, para quem não sabe, eu e o Rubem, a gente tem uma parceria de conferências online em espanhol, e já fizemos várias juntos, e gostaria que você falasse como que está o feedback dos nossos amigos aí de língua hispânica a respeito dessas conferências. Muito bom, acho que é difícil dizer a um, mas estou muito conforme com como se estão dando as clases e o resultado, porque, realmente, hoje em dia, com a tecnologia, poder chegar a muitas pessoas, praticamente, desde España, que nos siguen, Latinoamérica, etc., com tanta facilidade, é algo para ser aprovechado, e, por menos, o feedback que eu tenho, é que a gente está contenta, de fato, nos está pedindo mais, porque estamos fazendo só uma aula por semana, os sábados, mas, supongo que vai ver que iremos incrementando a atividade. Excelente. E quais são os projetos aí para o futuro? Nesse ano que vem, você pretende jogar muitos torneios ou vai ficar mais relax? Bom, acho que, depois do torneio de Antofagasta, em enero, vou fazer uma gira que suelo fazer todos os anos, que começa em Gibraltar, Canes, vários torneios na Europa, e, acho que o primeiro semestre, a primeira meia de ano, vai ser de muita atividade, porque também vai estar a Copa Latinoamericana em Buenos Aires, vai estar o Continental em Uruguai, assim que vai ser um começo do ano muito movido. Muito bem. Então, obrigado, Rubem, por conversar com a gente. Desejo sorte para você nessa reta final do Continental e também nesses torneios inúmeros ano que vem. Muito obrigado.